Depois da sessão ordinária, o presidente da CCJ, deputado Tales Barreto, abriu a reunião da comissão mista. Houve devolução de diversos projetos de lei e, posteriormente, a votação de matérias da pauta. Uma delas causou polêmica entre os parlamentares, o projeto de lei que estabelece ponto eletrônico para servidores públicos do Executivo. A deputada delegada Adriane Acorsi se manifestou favorável à matéria, mas apresentou emenda defendendo os policiais civis. Eu acredito que é responsabilidade de todo gestor controlar, sim, a frequência e a assiduidade dos funcionários, principalmente o funcionário público, uma vez que ele é pago pela população, pelo cidadão. Mas nós colocamos algumas questões relacionadas a situações especiais, como os policiais civis, por exemplo, que têm um horário diferenciado. Os policiais, por exemplo, que investigam crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes, tráfico de drogas, eles não trabalham nos horários normais, o médico legista, enfim, que seja, tem uma certa flexão, flexibilidade, nos casos de serviços especiais. O deputado Major Araújo apresentou emenda, mas a proposta foi rejeitada pelos demais parlamentares. O certo é que todas as observações que nós fizemos, ela não altera substancialmente o projeto. Tem até erros de redação no projeto. Veja bem, por exemplo, que em dado momento o projeto diz o seguinte, que as regras a serem obedecidas são as regras constantes no próprio projeto, quando nós temos diversas regras para os servidores que estão também previstas no seu estatuto e em outras legislações referentes aos servidores que precisam ser observadas. O relator do projeto, o deputado Cimeison Silveira, destacou pontos importantes da matéria e comentou sobre as emendas apresentadas. Primeiro que nós relatamos uma matéria, que é a matéria que regulamenta o ponto eletrônico no Estado. E essa matéria é de extrema relevância, uma vez que faz parte da modernização da gestão pública, é o que a opinião pública tem cobrado muito dos setores da administração pública, que coibam toda a possibilidade de funcionalismo fantasma, de trabalhos de funcionários que recebam sem prestar o serviço. Então o ponto eletrônico coíbe justamente essas questões. Agora, houve duas emendas, uma da deputada Adriana Corce, que ao meu ver já está contemplada na matéria, num diálogo que nós abrimos entre o sindicato, os servidores públicos e o governo, onde o governo acatou parte do que foi proposto pelo sindicato, inclusive abrindo a possibilidade de faltas abonadas, desde que hajam justificativas plausíveis, como é da Polícia Civil, e que sejam comprovadas que houve realmente a necessidade da ausência. Então já está contemplado na matéria. E com relação à emenda do Major Araújo, para abrir de duas para três horas o horário de almoço, é uma emenda inviável. Uma vez que faz parte de qualquer, se a gente for pegar a iniciativa privada, o setor público, é justo que todos tenham uma jornada de oito horas e duas horas de almoço. É isso que está acontecendo. Nós rejeitamos uma emenda que ampliava esse horário de almoço para três horas. Então é justo que o funcionalismo tenha as duas horas de almoço. A emenda, elevando esse horário para três horas, foi rejeitada. A matéria que estabelece o ponto eletrônico para os servidores do Executivo foi aprovada e encaminhada para o plenário.